Você é o alto astral desta minha vida E eu sou a energia do seu viver Por isso é impossível, minha querida Ficarmos um sem o outro e não padecer Você é a medida certa do meu abraço E eu sou a dose certa do seu prazer Se eu nos braços de outro é só um fracasso Você nos braços de outro não é você Prisioneiro um do outro na mesma gema Pela sublime e paixão suplem Que para sempre uniu nós dois O que eu quero você quer sempre foi assim Gosto de você e você de mim Nós somos iguais feijão e arroz Você é a medida certa do meu abraço E eu sou a medida certa do seu prazer Se eu nos braços de outro é só um fracasso Você nos braços de outro não é você Prisioneiro um do outro na mesma gema Pela sublime e paixão suplema Que para sempre uniu nós dois O que eu quero você quer sempre foi assim Gosto de você e você de mim Nós somos iguais feijão e arroz Música 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 Música